Gustavo, a Motorola Solutions abriu mão do hardware para investir no software. Vocês criaram o Centro de Desenvolvimento de Software em 2022. O que esse centro de software já trouxe para o Brasil dentro da corporação? Eu acho que o importante é reforçar que a gente continua fabricando os hardwares fora do país e a gente trouxe toda a inteligência de software para o país. Primeiro, pela qualidade da mão de obra no Brasil. Eu acho que nós temos grandes profissionais na área de TI e na área de desenvolvimento de software e eles têm trazido um retorno e uma resposta muito boa para a empresa do ponto de vista de entregas, de qualidade do trabalho prestado. Segundo que toda a inteligência, especificamente, ele está no software. Hoje em dia, os devices são apenas componentes. Toda a inteligência, toda a mecânica, toda a inteligência artificial, ele está no software. Então, o investimento nessa área é que vai nos proporcionar manter essa tendência de crescimento que nós temos. E como é que está o Centro de Desenvolvimento de Software no Brasil? Crescendo demais. Começamos em 2022 com 20 colaboradores. Vamos fechar o ano 2024 com 200 colaboradores e nossa tendência é de crescer. Eu tenho uma ambição pessoal de que a gente chegue até 2 mil colaboradores nos próximos 5 anos. E o software que é feito aqui está sendo usado no mundo? No mundo inteiro. O software, nós temos grupos de trabalhos que são plurais, eles envolvem as regiões do mundo inteiro, Estados Unidos, Índia, Austrália, Polônia. E o grupo de trabalho desenvolve um software que é aplicado nos produtos da Motorola em todos os nossos clientes. São mais de 100 mil clientes em todo o mundo. Eles têm acesso ao mesmo tipo e à mesma qualidade de software. Vocês têm algum suporte para ter esse Centro de Desenvolvimento de Software? Vocês estão pegando incentivo para fazer software no Brasil? Sim, a gente é aderente à lei da informática, então nós temos um incentivo para isso e, obviamente, o investimento da empresa no Brasil. Eu acho que temos 45 anos de presença no Brasil. Estamos reforçando nossa presença com o escritório novo. E esse investimento na área de software também reforça a nossa presença aqui no Brasil. Queria entender, por exemplo, a rádio comunicação. As redes privativas 5G matam a rádio comunicação? Não. Elas complementam a rádio comunicação. As redes privativas de 5G, na verdade, são um grande aliado na área de segurança pública ou na área de enterprise ou na área de gestão de eficiência, porque eu consigo pegar vários produtos do meu ecossistema, usar a rede privativa para fazer a integração. Então, a rede privativa 5G é um layer, uma camada a mais sobre a rede de rádio comunicação, mas ela nunca vai substituir a rede de rádio comunicação, porque existem funcionalidades, funções conceituais que são implantadas na rede de rádio comunicação que não conseguem ser substituídas pela rede 5G. As câmeras corporais estão crescendo no mundo e aqui no Brasil uma discussão enorme com relação ao uso dela na área de segurança pública. Como é que a Motorola Solution se posiciona nas câmeras corporais? É um mercado que a gente tem muito interesse, que a gente é um dos maiores players no mundo e a gente se posiciona como a gente se posiciona em todo o nosso portfólio. Trazer eficiência para os agentes que precisam usá-la, da forma que eles mais necessitam. Nós somos especialistas em tecnologia, nossos clientes são os especialistas nas áreas deles. Então, eles trazem a demanda, a gente entra com a parte de tecnologia para que eles sejam mais eficientes. Há um boom de inteligência artificial. Onde entra a inteligência artificial no negócio da Motorola Solutions? Em todos os produtos. Todos os nossos produtos hoje possuem um viés de inteligência artificial. Se a gente busca eficiência, eu preciso trazer a inteligência artificial para os nossos produtos. E o interessante é que a gente não traz a inteligência artificial somente para os produtos que a gente entrega aos nossos clientes. A gente traz inteligência artificial para o nosso dia a dia, para que nossos colaboradores também sejam mais eficientes. Como é que você está definindo o ano de 2024 no Brasil para a Motorola Solutions? Um ano de muito sucesso, de continuidade, de crescimento e um ano onde a gente cada vez mais tem conseguido mostrar o nosso portfólio e a nossa amplitude de tecnologia para todos os nossos clientes.